O Brasil conquista um empate heróico. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Do Brasil foi expulso dois, mas um ficou e o outro saiu. Alisson foi expulso duas vezes, terminou com um amarelo e continuou no jogo. Ave Maria, João. Que bagunça danada. Pois o jogo foi todinho assim, Chico. Bisonhada grande da arbitragem. O Brasil quase leva no comecinho. Logo depois o Brasil responde pegando rebote e a zaga tira. Mas Felipe Coutinho cruza na cabeça de Matheus Cunha. Mas Casemiro é quem empurra pra dentro. Pô, é sério isso, cara? Eu que fiz o gol? 1x0 o Brasil. Até parecia que ia ser uma lapada, mas tudo deu errado. Aí começou o show de quequeteruga, hein? Goleirão queria mostrar um método novo de fazer a barba. Travas de chuteira. Ei, Laiá. Primeiro cartão vermelho do jogo. Esse valeu. Aí ele expulsou um do Brasil. Mas foi falta, Chico. Emerson danou a canelada na moranga do jogador. Vixe, João. Aí deve tá mais doído que topada no dedo mindinho. Esse foi o lance da primeira expulsão de Alisson. Ele deu um chute igual o de Joelma dançando calypso. Chega pra cá, meu bem. O juiz não contou conversa e deu vermelho direto. Mas o VAR... Ah, o VAR... Disse que só era expulsão se tivesse fratura exposta de pescoço. Como não teve, voltou atrás e deu só amarelo. Ei, Laiá. Mas o Brasil não tava metendo medo nem menino sozinho no escuro. E eles chegaram junto duas vezes em cobrança de falta. Só não sei o nome de um infeliz. Ah, Chico. Na dúvida disse que foi cair cedo. Tem bem uns 15 no time. Quase o Brasil faz um segundo com o Rafael Cunha. Tentou a primeira e na segunda mandou perto. É Matheus Cunha. É esse mesmo, João. Aí eles chegaram no empate, mas não valeu. O infiteto pegou a bola mais fora que cotovelo de caminhoneiro. Foi a sorte, João. Porque Alisson e Daniel Alves já tinham se enganchado os dois. E agora mais uma lerdeza da arbitragem. O juiz deu pênalti nesse lance. E aí, João? Eu acho que não foi mesmo não, Chico. O Super VAR foi analisar direitinho pra ver se não cometia outra besteira. Mas o problema é que passaram quatro minutos pra anular o pênalti. E agora o que todos esperavam? O empate do Equador. E esse valeu, João. Também o Brasil tava com a vontade danada de jogar bola. E eu tô com a vontade de fumar danada. E pro jogo não acabar sem uma lambançazinha, mais uma expulsão de Alisson. Ele foi dar uma tapa na muriçoca que tava no rosto do jogador. Mas pegou nos beiços do caba. Ele ganhou mais um amarelo e um vermelho. Nem Alisson sabe mais que cartão ele tem. Aí o VAR chama o juiz e diz, cancela os cartão. Ah, meu padre, pode ser isso. Se Alisson fosse pagar anuidade desses cartões, ele tava lascado. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha dos quatro times da Série B que subiram pra Série A. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Obrigado.